Boa noite meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma noite de orações para glorificar o nosso Deus, o nosso Pai querido, misericordioso, bondoso, quem nos socorre 24 horas por dia. Aleluia, glórias a Deus. Você que está acessando o nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Nossa missão é levar a palavra de Deus, realizando uma corrente de oração todas as manhãs a partir das 6 horas e todas as noites a partir das 20 horas e publicando durante o dia vídeos curtos de motivação, de avivamento, mensagens com bênçãos dos céus, ajudando no seu crescimento espiritual. A mensagem de hoje está em Provérbios 16, versículo 1, diz assim O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O segredo, irmão e irmã, é confiar no Senhor, deixar nas mãos dele, entregar no altar, deixar tudo, planos, escolhas, sentimentos, projetos, família, colocar tudo no altar do Senhor. Ele conhece o nosso coração, o que queremos e quer participar, quer dar a sua contribuição para o nosso bem. Por isso, devemos orar todas as manhãs antes de sair de nossas casas, orar no local de trabalho, ficar em vigília o tempo todo, orar a noite antes de dormir, estar em comunhão com Deus, o maior tempo possível, durante o tempo em que permanecemos acordados, se possível. Nosso Deus conosco quer participar de tudo o que a gente deseja para as nossas vidas. Se Ele ficar fora, dificilmente o que nós fomos fazer dará certo. É como colocar tudo em cima de uma rocha, sabendo que ali, venceremos tempestades e outras batalhas. A direção deve ver de Deus, o nosso Pai querido e misericordioso. Muitos sofrem consequências, até mesmo graves, por decisões erradas, precipitadas, tomadas muitas vezes pela ansiedade. Decisões vindas apenas do coração e da mente, sem sequer ter sido colocado nas mãos de Deus. Em Provérbios 16, versículo 9, diz assim, O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração, irmão e irmã, é enganoso. Muitas vezes o que pensamos em fazer, o que desejamos colocar em prática, é o melhor para a nossa vida, para o nosso coração. E estamos enganados, esquecemos que Deus quer o melhor para nós. E muitas vezes o que você deseja não acontece, porque não é para acontecer. Então devemos dizer que seja feita a sua vontade, meu Deus. Que prevaleça a sua decisão e não a minha. Por isso devemos entregar nossas vidas ao Senhor e clamar pelo Espírito Santo que irá nos dirigir. Mostrar o caminho que devemos seguir. Ele é o nosso conselheiro. Andemos sempre na dependência de Deus. Confiar sempre e plenamente na sua retidão. Pois Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Em Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz assim Maldito é o homem que confia no homem. E no versículo 7 diz Bendito o varão e a varoa que confia no Senhor cuja esperança está em Deus. Deus quer dirigir o meu e o seu caminho. Deus quer o melhor para nós. Pai querido, misericordioso, obrigado Pai por mais um dia em nossas vidas. Obrigado Pai por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Tem cuidado da nossa saúde. Tem cuidado de tudo o que a gente faz nessa terra, Pai. E nós temos que agradecer a Ti. Agradecer por estarmos, Senhor, debaixo da Tua proteção. Oh Deus, cuide de cada um de nós. Que cada um de nós possa, Senhor, se colocar diante do altar. Deixando todos os nossos pedidos, todo o nosso agir. Deus, dirija as nossas vidas. Queremos viver na Sua dependência. Nos proteja, Senhor. A nossa direita, a nossa esquerda, no alto e embaixo. Oh meu Pai, coloque paz no coração dos aflitos. Todos aqueles que estão enfrentando alguma batalha. Esteja ao seu lado. Para que todos nós possamos atravessar o deserto, tendo o Senhor ao nosso lado. Obrigado, Pai. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo coração. Obrigado pelos pensamentos. Obrigado pela nossa fé. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Senhor, perdoe nossos pecados, nossas atitudes erradas. Cuide, Senhor. Cuide de nós. Nos proteja. Nos guarde, Pai. Não nos deixe sozinhos. Esteja sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Compartilhe esta oração enviando para amigos e familiares no WhatsApp. Precisamos ganhar almas para Jesus. Precisamos, junto com a tua ajuda, fazer com que muitas pessoas abandonem as coisas do mundo. Abandone a maldade. Abandone a humilhação. Abandone as palavras malditas que saem de suas bocas. Deus, oh meu Deus, oh Jesus, que muitas pessoas possam se arrepender, possam dobrar os seus joelhos e se arrepender. Pedir a tua salvação, Pai. Pedir a tua misericórdia. Pedir o teu socorro. Esteja com cada um de nós deste dia, Pai. Que Deus esteja na tua vida. Que Jesus Cristo esteja no teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os teus caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.